Ai como é bom vir pra igreja Tirar os pecados Pra gente se sentir mais Mais leve, mais pura Não, pura também Tô exagerando já, né Mas é isso A gente erra, erra Tem que se arrepender E vir pra igreja pra pedir perdão pelos pecados Só espero que hoje Não venha a irmã da revelação Porque eu não quero que Falei meus pecados Aqui os meus podes Pra todo mundo ouvir Meu Deus, me livre Quem é aquele menino que tá salivando pra mim? Meu Deus Será que ele tá querendo dizer alguma coisa? Será que ele sabe sobre mim? Meu Deus do céu Ele é filho de quem? Será que ele me conhece? Meu Deus Tô ficando com medo já desse menino Será que é uma revelação? Meu Deus Será que ele Ele sabe meus pecados? Vou falar com ele Oi menino Ah, cão, viu? Me deu o dedo Vou procurar uma desse menino Eu vouvoor Tchau